E ela pode deixar só de bode, tá, velho? 3, 2, 1, vai! Eu vou pôr a jaquetinha aqui, eu deixo só o bode mesmo. Tá. Porque se deixar com essa roupinha aqui, a gente retorne. E sai o meu mama melhor agora. E olha que a malha, hein? É, gostado de lança. Olha a diferença. Olha a diferença. A diferença dela. E essa coisa de bola. E deu muito certa a jogada. O toque bonito do Michel Bastos ao passar do gel tem... O olhinho sempre deixa de fora pra mim. O olhinho sempre deixa de fora pra mim, viu? Que lãs... 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 Olha a garrafa... Site que vai neste tal documento... Que lãs... Apenas... Quintão éЗ? Em estes sonhos e muda... Que defesa? Que nervosos. Pessoal gal трendido. É? Nos Quintão é considerada gordura. e fica bem oleoso já tem mais cabelo que ele fica mais bem agora a tia vai lavar e vai ficar bem sedoso o que é meu amigo? acho que não a moça está a moça bolinha a moça bolinha faz um espaço a moça a moça a moça a moça Estou batendo o queixo. Não está vendo? Não sei se estava mais ondulado porque estava grudentinho ainda. Ela saiu mais grudentinha mesmo. Vai ser xixi. Você pega comprida não? Não. Vai. 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 É gostoso. Aí é bom de mexer, é isso? Porta o ponto. Porta o ponto. Porta o ponto. Pronto, princesa. Pronto. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Agora ela calma. Ela calma. Está tomando a aguinha do braço. Que delícia. Você quer açugar seu braço? É isso mesmo? É, deu uma bocanhadinha no braço. Está direto assim, mais menina que menina. Muito mais menina. Muito mais menina. Você está pensando que ela está chorando tanto e eu estou aqui. Ele está se atinando. Ele só está me olhando aqui. Pronto, princesa. Acabou. Ai, que delícia. Que celosa. Que princesa celosa. E agora você vai furar a coitadinha. É. Vai vestir, vai furar, vai chorar, você já põe em peito. Já deu até uma clareada no cabelo. Você viu? Você viu? Espera aí. Gente, ela está ficando muito bem depois do meu peito. O meu peito estava sujo. Estava, estava meio quinto. Eu estava achando que ela estava bem moreninha e de cabelo ondulado. Agora ela já está loira. Caraca, meu cabelo estava sujo. Você tem muito cabelo. Estava, está muito perando. Estava, está tudo bem. Toma. É bacana de cima. Estava, está muito perando. Estava, estou falando do Nelmo. Nelmo. Estava, estou. Estava, não. Parece que não. Parece que não. A ordem da mesma coisa. Volta. Não me olho assim que você me deixa culpada. É você, mamãe acostada. É você, mamãe. Não vai fazer nada? Você vai me deixar mesmo. Vai ser comprido. Olha o pé dela. A mão, né? Os dois. O tamanho dos dois. É. Nós vamos ser grandes. Não vai ser grande. Não vai ser grande. Vai ser grande. Vai ser. Vai ser o tamanho das pernas. É. O tamanho das pernas. Tá certo. Isso, ao redor. Olha. Ei, 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 ei. Loirinha. Tá ficando loirinha também. E o narizinho também, ó. Ó, muita gira. Ela reclamou. É, ela gostou, né? Ela reclama de tudo. Ela é filha da mãe dela. Ela é filha. Aí ela a gente não pingou com o meu soro, né? É, deixa eu pingar agora. Quando a gente for feliz. Olha o pai, já pingou? Não, pingou. Um pouquinho de novo. Deu mamar. Eu acho que tá lindo. Não tá feito. Já tem pouco tempo. É? É. Mas aquele mamar legal. É, é. É. É, é. Também acha. Também acha. por baixo acho mais fácil, porque passa na cabeça, estressa isso dormiu gente? dormiu? olha que a tia já vai acordar com você agora fica a pôdou vou ter que picar porque vai ter que acordar não chorou? que milagre é esse? eu não sei 50 tá bom, também deu 52 51 é, acima de 50 47, 48 50 tá bom fala de sangrar isso, surge a roupa que a gente acabou de colocar muito bem quase acho que pegou ali acaba ficando fedido será que não? esse móvel já troca foi nervoso você quer colocar outra? pode ser nervoso ficou nervoso ficou nesses tão nervoso que até é 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 que linda é ó ó e não Pode trocar a roupinha dele também Ele deixa, né? Tá Eu vou ser latinha Eu vou ser latinha 51 Ele tá melhor, já veio de manhã É É É É É